Eu sempre te falei, desse teu pastore Que não tem mulher, que nem é casado Lavas a roupa do pastor, minha roupa está suja Cozinhas para o pastor, que o marido ainda não comeu A dama virou santa, a dama virou santa Desde que ela entrou pra igreja, sou alegria A minha dama bebia muito, mas ela parou Quando começou a ir à igreja Afinal a minha dama, quer ir à igreja Sem Jesus no coração Sem Jesus no coração Está a seduzir o pastor Está a seduzir o pastor Amor é, como é que o pastor tem gravidade Eu já falo o Espírito Santo é Mas qual é este Espírito Santo é Sofie, Sofia Eu já sabia, por isso que eu te dizia Mas você não me ouvia, veja só o que aconteceu Tu já sabias, mas não cuidavas de mim O pastor me dava atenção, não tenho culpa do que aconteceu Eu vou ser adito no silêncio dos nossos olhares Entre vários sentimentos, só me resta jurar Tu sabes que aconteceu, tudo ia tão mal Só olhavas para as minhas falhas, só contavas dedo para mim Me sentia tão mal, nunca te fez do tempo pra mim Tudo que aconteceu, era fruta da tua fé Sofie, Sofia Porque ela me tratava bem, porque ela me tratava bem A culpa não é minha 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 A culpa não é minha